Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E hoje nós iremos falar da saúde do homem e para hoje a brilhantar no nosso programa estamos aqui com o nosso urologista do dia, Dr. Rafael Tibirissá. Rafael, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Vamos esclarecer algumas dúvidas, deixar alguns recados aqui para os homens, para as mulheres, para a população geral aqui da nossa cidade, nossa região. Eu acho que é muito importante esse tema hoje, a saúde do homem, porque antes de eu preparar esse programa para conversar com o Dr. Rafael, a mulher, Dr., vive sete anos a mais do que o homem. E eu não sei se esses sete anos que vive a mais, Dr., é por causa da genética ou ela se preocupa um pouquinho mais do que nós. Então, hoje o tema, gente, é muito importante hoje. E para começar, Dr. Rafael, eu gostaria que o senhor esboçasse se essa falta de tempo, essa prevenção que o homem não está tendo, é o que causa a gente morrer um pouquinho mais precoce que a mulher. Pois é, Rodrigo. Boa questão. Então, as mulheres vivem sete anos a mais, mas historicamente as mulheres se cuidam muito mais. O homem sempre está mais preocupado com a parte financeira, parte do trabalho, do labor, do bem-estar familiar e esquece de cuidar da saúde do homem, que é um tema importantíssimo, mas os tabus vêm quebrando e a gente vai conseguir diminuir esses sete anos. Isso é fantástico, Dr., por causa que o câncer de próstata, que é um dos exames que o homem tem um pouquinho mais, eu acho, de preconceito, né, Dr., que o senhor pega ali na clínica do senhor, é um desses tabus. Quando, qual que é a idade correta para a gente fazer esse monitoramento? É importante, Rodrigo. Realmente, o preventivo, a gente, a sociedade brasileira de urologia bate muito em cima do preventivo da próstata, porque não é só o preventivo, o paciente não vai lá só ser examinado da próstata, ele vai fazer um exame de rotina geral, vai fazer diagnóstico de diabetes, de baixa testosterona e, lógico, o câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino. Este ano, estima-se mais ou menos 50 mil diagnósticos de câncer de próstata no Brasil. Olha só, mesmo com essa pandemia, você está vendo que essas pessoas, elas estão aderindo a essa rotina ou a pandemia deu uma segurada nesses exames? É, Rodrigo, a pandemia atrapalhou muito, né? Infelizmente, nós tivemos aí, no final de meados de 2020 e meio de 2021, uma baixa demanda nos exames preventivos, ou seja, nos pacientes assintomáticos, né? E isso retardou muito o diagnóstico. Então, eu sempre friso meus pacientes, não deixa de fazer o preventivo anualmente, corra atrás, fale com seu vizinho, porque tem gente há 2, 3 anos, por conta da pandemia, atrasar nos exames de preventivo. Legal o senhor falar isso, porque, assim, o câncer de próstata, quais são os sintomas que tem? Porque, assim, pode estar assintomático e é só na rotina que a gente consegue saber disso daí. Mas quais são os sintomas para o câncer de próstata? Pois é, o câncer de próstata não tem sintoma. Olha só. Entendeu? Frizem bem, o câncer de próstata não tem sintoma. O que tem sintoma é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata. Mas o câncer da próstata, quando ele vai dar algum sintoma, ele já é um câncer avançado, um câncer tardio. Infelizmente, nesses casos, a gente já perdeu o time do tratamento curativo. E se você estiver precocemente sendo diagnosticado, o câncer de próstata tem cura, doutor? Oh, Rodrigo, o câncer de próstata, na fase inicial, nós temos mais de 90% de chance de cura. Olha só. Olha a importância do preventivo. Nós não temos um remédio para tomar para evitar o câncer de próstata. A gente tem vida saudável e o preventivo para a gente conseguir o diagnóstico precoce. Fundamental. Gente, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos falando aqui com o doutor Rafael Tibiriçá, nosso urologista do dia, falando da saúde do homem. Música Música